Muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 24 de 2018, são exatamente 15 horas e 10 minutos. Hoje o programa está ação 26 comigo, Carlos Roberto. Está até um pouco diferente a programação, pessoal, peço até desculpas a todos vocês. Houve apenas um choque de agendas aqui, mas estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Roberta Monzini. Roberta Monzini, ela é pastora evangélica, presidente do movimento de mulheres que curam, escritora, pastora, mãe, coach, palestrante, olha só que maravilha. Ela é pré-candidata a deputada distrital e hoje ela estará aqui no programa Estação 26 comigo, Carlos Roberto, falando um pouco sobre a pré-campanha dela, no caso, para explicar a você a melhor maneira para que você em casa possa acompanhar e aí então em outubro fazer a melhor escolha. Renovação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ouvindo os seus pré-candidatos. Então esse programa tem esse compromisso com você, eleitor e telespectador que nos acompanha agora pela TV Web Estação 26. Roberta, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, o prazer é todo meu, peço perdão pessoal aí pelo atraso, né? A gente está com a agenda bem corrida, mas é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Isso aí. Conta um pouquinho para a população quem é a Roberta Monzini. Então, a Roberta é mãe da Rebeca, uma menina linda de 9 anos, do Pedro, um menino de 5 anos. E eu trabalho com coach para mulheres, dou palestra, treinamento de inteligência emocional, principalmente de resgate de autoestima. Trabalho com mulheres que têm depressão, mulheres ansiosas, compulsivas. Faço esse trabalho por todo o Brasil, trabalhei nos últimos 5 anos, dando palestra, ajudando essas mulheres a resgatar a autoestima. Fiz também, montei um treinamento de resgate de valores para mulheres em partidos políticos. Fiz esse trabalho durante um ano e meio no PSC, fiz no PMDB também, e durante um tempo, né? Como contratada pelo partido para fazer esse trabalho, para trazer mulheres para aproximarem dos partidos, porque é muito grande o número de mulheres que estão afastadas da política, que não têm interesse por política, que não gostam de política, né? E eu, particularmente, eu nunca fui candidata, nunca. É a primeira vez que eu estou me propondo a ser pré-candidata nessas eleições, porque está faltando mulher na política, viu? E você acredita que essa mudança agora, que o país está avançando, isso não está mudando um pouco, Roberta? Os partidos não têm feito convites para as mulheres participarem mais? O processo eleitoral nos permite isso? Eu sou muito, muito sincera, sabe? Eu trabalho há alguns anos incentivando a inserção das mulheres na política. Os partidos chamam, sim, mas infelizmente os homens que estão na política hoje ainda subestimam as mulheres. Eles usam as mulheres para ser bucha de canhão em partido político. Só para cumprir aquela nominata, porque tem um número, para quem está nos ouvindo e não entende, de mulheres, que é necessário estar no partido como pré-candidatas para que cumpra a legenda do partido, né? Para que cumpra o protocolo, para que entre um determinado número de homens. Infelizmente, os homens acediam, os homens nos partidos políticos, acediam as mulheres para se tornarem pré-candidatas, mas sem o menor potencial, realisticamente, sem a menor instrução e condição para entrar. Entende? Não explica como é que funciona a política. A mulher tem que pesquisar, a mulher tem que aprofundar, a mulher tem que estudar. A mulher tem que correr o dobro dos homens para poder conseguir estar dentro da política. Eu sou prova disso, né? Eu estou lutando muito para conseguir ter a oportunidade de concorrer de forma igualitária com os homens. É isso aí. Olha só, só lembrando você, Roberta, que você tem aqui 55 minutos. Hoje você vai estar aqui à disposição da gente para você poder conversar com calma com a comunidade, para que todos possam saber em relação a esse assunto que é bem interessante. Então, alguns partidos utilizam as mulheres para justamente preencher aquela cota que é... Que é obrigatória por lei, né? Que se não tiver vai diminuir as vagas dos homens. Para puxar voto para outros, então. Exatamente. Convidam as mulheres. Ah, vem, vamos se candidatar aqui no partido, vamos entrar e tudo. Mas essa mulher é uma mulher que precisa estar inserida na política durante... Não adianta você procurar uma mulher um mês antes, dois meses antes, e convidar ela para poder estar dentro de um contexto político. O importante é que a gente se envolva, que a gente tenha conhecimento, saiba como é que funciona, né? Não para aquela mulher ficar trabalhando meses e meses e meses para o número de votos dela contar para outra pessoa, né? Mas, graças a Deus, isso está mudando. Isso está começando a mudar. A desordem política que você está vendo aqui, eu estava vendo uma postagem sua, inclusive, está trazendo a falta de responsabilidade com o voto, em todos os níveis. Como é que você vê essa falta de responsabilidade com o voto? São alguns eleitores que são tentados por aquela telha, por aquele churrasquinho de final de semana, ou aquele velho emprego. Vem cá, se você... Eu só voto em você... Se você me der alguma coisa. Isso é triste. Então, mas eu acredito... Eu, como cidadão, eu vejo isso como um retrocesso, porque a população brada por mudanças. Olha, eu quero mudança, eu quero renovação. Mas a primeira, quando vê você, por exemplo, olha, é deputada, né? Eu estou construindo a minha casa, eu preciso de um milheiro de tijolos. Tem que acabar com isso? Tem que acabar com isso, sabe por quê? Porque ela recebe um milheiro de tijolos hoje, se alguém for comprar ela. Primeiro que isso aí não é algo lícito, né? O candidato que faz isso aí, ele não está agindo de acordo com a lei. Segundo, que isso vai ser o milheiro de tijolos, ou a cesta básica, mais cara da sua vida. Porque você vai estar trocando, certo? A sua segurança pública, você vai estar trocando educação, você vai estar trocando saúde pública por uma cesta básica. Colocando uma pessoa que não está apta a assumir aquele cargo, a assumir aquela função, né? Na Câmara Legislativa. E aí, o que acontece? Você pede hoje uma cesta básica, mas daqui a um ano você vai estar doente, você vai ficar o quê? Seis, oito horas no hospital por falta de gestão. Porque colocou uma mulher ou um homem lá que não tem a menor sensibilidade para ver as necessidades da população. Então, se nós estamos verdadeiramente cansados, porque eu me propus a ser pré-candidata, porque eu estou cansada, cansada de gente que não pensa na gente. Antes de ser pré-candidata, eu sou cidadã. Eu levei meu pai no hospital recentemente, que ele não tem plano de saúde, é um senhor, porque, aliás, o plano de saúde para uma pessoa com mais de 70 anos não fica menos de mil reais. Levei ele no hospital há dois meses, que ele estava com a EPS, Zolten, ele ficou esperando atendimento das nove horas da manhã aqui no DF até as 17 horas. E isso é uma falta de respeito. Será que vale a pena você pedir uma cesta básica e não conhecer a vida do cara para votar nele e o ano que vem você ficar oito, nove horas na fila de um hospital esperando o atendimento? Eu acho que a gente não pode negociar mais. Nós chegamos no limite. Ou nós negociamos o nosso voto, e nós temos alguém que não presta nos representando e que vai acabar conosco, ou nós não negociamos e vamos viver. Porque se negociar, é morte. Não tem mais para onde correr. Exatamente. Você tem 15 mil seguidores. Isso. Tenho numa página. Uma página, né? Do seu Facebook. Você, assim, como você entende, nesse momento da política do Distrito Federal, a renovação, ela se faz necessária, precisamos renovar? Eu acredito que se faz necessária, imprescindível, indiscutível. Eu, particularmente, não voto em ninguém que já foi. Por que eu não voto? Ah, mas tem um cara bom. Ele já foi. Eu não voto para não alimentar uma cultura, um sistema que existe lá dentro. Porque nós vamos entrar com a renovação. A gente entra lá dentro, tem todo um sistema, um esquema para você se manter. Não, porque aqui funciona sim. Aqui, para você poder conseguir isso, você tem que se juntar a esse grupo. Aqui, para você conseguir aquilo, você tem que se juntar a esse outro grupo. Como é que nós vamos chegar lá dentro da Câmara Legislativa, com um grupo novo, misturando com um grupo velho? Não tem como. Então, eu não voto em ninguém que já foi. Porque eu acredito que nós temos que mudar uma cultura. Vamos aproveitar que o Brasil está nessa onda da lava-jato, de lavagem, de limpeza, de transparência, e botar gente nova, meu amigo. Chega de gente que não podia fazer e não fez mais. Não vai fazer. Uma nota pessoal, é porque tem alguns pré-candidatos, inclusive, Roberto, eu estou falando isso aqui, os caras não ganharam absolutamente nada. E ainda por cima, acho que tem o direito de tripudiar a população. Falar, está desse jeito é porque você não soube votar. Votar, né? Então, eu tenho a palavra contrária em relação a isso. talvez não saiba votar, porque talvez você não... O candidato, então, que ocupa o cargo hoje não fez um trabalho de excelência. Você acredita que os 24 distritais, fugindo do âmbito pessoal, mas profissional, como se fosse uma empresa, os 24 falharam com a gestão de Brasília, no que tange saúde, transporte, mobilidade, cultura? Eu acredito que sim. Eu acredito que não existe um culpado, né? Existem... Eles são responsáveis para se manter... Eu sou muito, muito franca. Para se manter no sistema, eles... Para sobreviver, eles não trabalham direito. Por isso, eu acredito na força da renovação. Para desmontar uma cultura. Entende o que eu estou dizendo? Claro. Eu acho que tem gente até que chegou bem intencionada. Quem sou eu para falar que não chegaram bem intencionadas? Claro, é uma questão profissional. É, mas eu acho que para se manter ao sistema que estava, a gente está vendo, sabe o quê? A eleição mais diferente de todas que eu já vi até hoje. Por quê? Porque você está vendo os candidatos que foram eleitos aí, tudo desesperado para tentar encontrar partido político. Não faz nem uma semana que eles estão trocando uma troca-troca de partido desesperado. Os partidos não quiseram mais receber pessoas com mandato. Sim. Entendeu? A população está tão indignada que o partido não quer aceitar. Todo mundo com processo, todo mundo devedor de alguma coisa está ficando feio. Está entendendo? Então, para se manter, eu acho que muitos deles, que os que não se corromperam, não trabalharam. Por isso que é importante agora a gente acreditar na renovação, para tentar fazer algo novo. Está todo mundo muito cansado. Olha só, a Graziella Ascenso me representa. Força da renovação. Bruna, a Bruna, por exemplo, também mandou, Bruna Fernandes, mandou aqui uns emotions aqui de coraçãozinho para você. Beijo grande, Bruna. Beijo grande, Grazie. Octor Denise não fez, até hoje, não vai fazer, mas vai fazer fora. Deixa a Roberta entrar, renovação já. É, vamos entrar, né? A Graziella Ascenso, renovação, levanta Brasília, red tag, né, no caso, levanta Brasília, Roberta Monzini. É isso, participação do público, manda sua pergunta também para cá, viu, para que você possa participar ao vivo. para que ela possa responder a você aqui. A participação é importante de todos vocês. Manda pelo zap 996330027. Hoje nós estamos recebendo aqui a Roberta Monzini, pré-candidata à deputada distrital. Roberta, estamos acompanhando o problema da saúde aqui do Distrito Federal. É sensível a essa situação que está acontecendo agora na Associação na Associação dos Autistas. Rodrigo Hollenberg está promovendo, quer desativar a área, desapropriar a área. Ao mesmo tempo, tem o Hospital do Câncer. A saúde pública de Brasília, do Distrito Federal, você, por exemplo, uma vez, você eleita, coloquemos assim, vamos conjecturar dessa forma, você eleita, por exemplo, você vai conversar com seus pares, além de deputados, distritais, federais, senadores, juntamente com o governador, para fazer com que Brasília volte realmente a ser capital da esperança? Esse é o objetivo, o objetivo do Distrital é fiscalizar o que o governo tem que fazer e não anda fazendo. O papel do Distrital é a fiscalização e nisso eu vou ser chata. Sendo o governador oposição a mim ou não, eu quero poder fazer esse papel muito bem feito. E a intenção, é claro, é somar força com os outros deputados, formar força com a bancada e lutar para que isso aconteça. Eu aceitei esse desafio e não é fácil a gente aceitar esse desafio. Tem gente que acha que é glamuroso isso e para mim não é glamuroso, para mim é uma cruz. Vamos dizer, uma cruz está dizendo que isso é ruim? Não, não necessariamente, eu estou dizendo que é um sacrifício, que a gente tem que enxergar uma posição na Câmara Legislativa como um lugar onde você tem que mostrar resultado. Eu vi recentemente, amigo, e eu acho isso importante, queria falar aqui, eu estava no assunto da saúde, mas acho importante. Pode ficar à vontade. Assim, as mídias, a gente tem um site que acompanha o trabalho do parlamentar. Tem que ter isso. Agora que parece que está começando, que vão fazer um site que vai mostrar quantas vezes ele esteve em plenário, quantas votações ele participou, se ele não participou, por que não teve. eu acho que uma vez que você é uma figura pública, você tinha que ter esse acompanhamento do tempo que você está ali legislando disponível ao público. E também, por que não, você que é um deputado, ir também, usar também a saúde pública, o serviço público. Por que não? Por que o filho do deputado tem que ir para o hospital particular e não pode usar a rede pública? Você já parou para pensar nisso? Claro, sempre. Não é verdade? Complicado. Eu acho que ia melhorar muito se a figura pública usasse os órgãos públicos, até para conhecer a realidade. Olha, eu não conheço tudo do Distrito Federal, tudo não, mas eu faço questão de conhecer, eu faço questão de visitar cada lugar, eu faço questão de ir a cada canto, eu tenho conversado aqui com a minha equipe, o pessoal da minha equipe, com o Ranieri, com o Firmino, e eu falo, gente, vai ser prioridade para nós, não me deixem castelar. Eles até dão risada com o que isso significa. Eu falo, deputado, ele tem que uma vez por semana, no mínimo, estar na rua, ouvindo a população, ver como estão funcionando, como é que está funcionando tudo, ver a demanda, as necessidades, ouvir o povo, porque senão você é eleito e você esquece. É isso que acontece, todo mundo fala, ah, fulano era maravilhoso, antes de se eleger, esqueceu, mas por que esqueceu? Porque encastela, fica dentro daquele ambiente, cheio de assessor, cheio de gente, e acaba ficando encastelado. Então, eu não somente quero me unir, aos amigos que vão ser eleitos no próximo pleito, como também conhecer de perto os anseios da população. Parabéns, é isso aí que a população precisa, realmente, ação efetiva, né? Aqui, a Helene Castro afirma, verdade, a Carol, a Carol também mandou, que eu queria que isso acontecesse, a Bruna Fernandes, essa eu quero ver acontecer. Vamos falar agora, também, Roberto, em relação a nossa, essa situação da saúde pública no Distrito Federal, voltando a essa tese ainda, essa questão desse assunto, volta a insistir, em relação aos, o governo, por exemplo, ele tem, está faltando medicação, farmácia de alto custo, grave, pessoas, inclusive, tem um conhecido meu, que está com a medicação aí, para medula, né? Sim, uma medicação que não consegue, não consegue arrumar, isso, exatamente, até porque, hoje, no DF, não existe um sistema, vamos supor, a gente não está usando a tecnologia a nosso favor, né? E a gente poderia usar, tem recursos para isso, você, a pessoa chega hoje, ela vai procurar uma medicação na farmácia popular, e ela não sabe nem qual é a farmácia que aquela medicação está disponível, que já é uma falta de respeito com o cidadão, porque ele fica andando de um lado para o outro, de uma farmácia para a outra, sem saber, e já existe o sistema, recentemente eu participei até de um curso em relação a isso, um sistema que mostra para você aonde é, quando você tem o atendimento público, ali no hospital, você já sai de lá, sabendo qual farmácia tem a medicação disponível em todo o Distrito Federal, mas isso é um plano de governo para o governador, por isso que é importante a gente entender que o distrital, que o distrital, ele não vai poder fazer muita coisa que não seja fiscalizar o trabalho do governador, então é imprescindível que a gente escolha o nosso governador, olhando quais são os projetos dele, para que o deputado distrital fiscalize o trabalho desse governador, porque nós temos um governador aí hoje, hoje, que ele não faz nada, que todo mundo reclama dele, todo mundo fala do trabalho dele, eu não encontro, eu estou vendo uma rejeição tão grande nesse homem que eu não sei como é que ainda parece que ele tem coragem de se reeleger, de tentar uma reeleição, por quê? Porque a gente escolheu o governador errado, então é até um pedido que a gente faz, não adianta a gente escolher um bom deputado e escolher um péssimo governador, que a nossa gestão vai chocar, avalie o plano de governo do seu governador, avalie o que o seu pré-candidato a deputado distrital já fez, o que que já fez? Quem é essa mulher? Ela já fez alguma coisa? De onde apareceu essa madame? Será que ela faz? Porque tem muita, muita gente que está entrando na política para ter um cargo ou então para ter uma vaga de emprego existe, meu amigo, infelizmente isso existe. Então vamos supor, quem é essa mulher? Eu sabe, meu amigo, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar ao vivo e você estava falando assim para mim, Roberta, fala um pouquinho de você. Eu já faço trabalho social há muitos anos, eu não falo como pastora não, porque como pastora eu nem vou botar meu nome como pastora, nem vou botar porque eu tenho vergonha da bancada evangélica que aí está. Eu quero representar o ser humano em primeiro lugar, porque o ser humano não tem religião na hora que ele está ali no hospital precisando de atendimento público, você concorda comigo? Não tem religião, todo mundo tem que ser atendido do mesmo jeito, a segurança é para todo mundo, a saúde é para todo mundo, a educação é para todo mundo. Então eu já faço um trabalho social com um projeto que eu tenho e eu visito várias cidades satélites todos os finais de semana nos últimos seis anos. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que o que eu fiz semana passada é a mesma coisa que eu fiz mês retrasado. Ano passado, ano retrasado, há quatro anos atrás, você não vai ver uma foto minha dançando em uma festa. Eu desafio a procurar uma foto minha dançando em uma festa. Você vai me ver todos os sábados e todas as sextas-feiras fazendo trabalho social. Por isso que eu me propus, porque tem algum problema com quem vai em uma festa? De jeito nenhum, tem que ir, tem que aproveitar. Eu estou querendo dizer apenas que eu já faço esse trabalho social. Que como deputada, como pré-candidata deputada, eu vou ter força a ser eleita para poder continuar fazendo um trabalho que eu já sou apaixonada, que eu já realizo. Então a gente tem que olhar para a vida dessa pessoa que está entrando. O que ela está fazendo? Qual é a história dela? Qual é a história dele? Será que as redes sociais dele mudou de seis meses para cá? Amigo, tem gente que eu nunca vi nas redes sociais e agora estou vendo link patrocinado de gente aparecendo fazendo ação social, de gente aparecendo abraçando com as pessoas, dando beijo nas pessoas. O que é isso? Será que as pessoas estão subestimando a nossa capacidade de inteligência de não saber que aquele Facebook nem existia um mês atrás? A população tem que pensar. Se a pessoa tinha Facebook, por que essa pessoa apareceu agora, um mês atrás, abraçando a dona Joana e indo na casa da Maria? Nós não podemos mais aceitar isso. Se nós queremos sobreviver, é para a nossa sobrevivência, é para os nossos filhos, é para a nossa casa. Porque está uma vergonha você chegar no supermercado e não ter condições de fazer uma compra com R$100. O que você faz com R$100 hoje no mercado, meu amigo? Você não faz nada. O que você faz com R$500 no mercado? Você não consegue, você não pode quebrar uma geladeira sua, porque se quebrar, você não tem como consertar, tem que esperar outro mês para receber se estiver trabalhando. Então, se a gente quer mudar isso, não vamos trocar o nosso voto por uma cesta básica. Não vamos trocar o nosso voto por um abraço gostoso. A população é tão carente que chega uma mulher bonita lá, um homem bonito, eles já falam, pronto, esse é meu salvador. Deu um sorriso e pegou na minha mão. Não, 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 não. Não, não, não. Não caia nessa. Deu um sorriso e pegou na minha mão, não. Deixa eu ver se eu conheço alguém que essa mulher ajudou ano passado. Deixa eu ver se eu conheci alguém que ano retrasado foi beneficiado através da vida dessa mulher aqui, independente de política. Deixa eu pesquisar a vida dela, porque isso vai nos custar, nos custar o nosso suor nos próximos quatro anos. Exatamente. Ontem eu cheguei no post de gasolina, eu já estou falando, né, amiga? Ontem eu cheguei no... Não, mas esse aqui, vocês estão acompanhando aqui, a pré-candidata, ela está esboçando a ideia. Você que está em casa nos acompanhando agora pela internet, você pode analisar e fazer sua escolha em outubro. Pode continuar. Não, e ontem eu fui abastecer o meu carro no post de gasolina, cheguei lá e falei, amigo, estou fazendo uma pesquisa aqui, quem você vai votar? Para presidente? Quem você vai votar? Só por curiosidade, né? E aí o rapaz estava muito revoltado do post de gasolina. Eu não vou votar em ninguém, ninguém presta, ninguém vai dar certo, eu vou votar nulo, eu vou votar em branco. E eu falei para ele assim, amigo, deixa eu te dizer uma coisa, vote em qualquer pessoa que você acreditar, mas não vote em nulo, não vote em branco, porque o seu voto não vai ser jogado no lixo. Ele vai contabilizar para quem tem mais força. Para quem tem mais força. porque essa reforma política que eles estão esboçando favorece o rico. Ainda tem essa. O cara pode ser honesto, ele pode ser correto, ele pode ser íntegro, mas se ele não tiver alguém dentro do cenário político para puxar ele, fazer o nome dele, ele não vai ser ninguém. A gente estava vendo aí autofinanciamento de campanha que estava vendo aí se seria aprovado ou não. Você não imaginou autofinanciamento de campanha? Quer dizer que o cara que tem dinheiro financia a própria campanha e entra bem. E a pessoa que é honesta, que é correta, que tem um bom projeto, que é íntegro, não tem dinheiro e não entra. Eu sou uma mesma que não ia entrar. Por quê? Porque não tem o recurso suficiente para fazer uma campanha igual de um filho de um ex-governador, um sobrinho, não tem. E aí? Quer dizer que vai entrar de novo os filhos dos coronéis, os dinossauros da política que estão sentados aí na cadeira estribuchando para não largar a posição deles? Eu acredito que não dá mais. E esse poder está nas nossas mãos. Não dá para votar em branco, não dá para votar nulo. Lembre de você, minha amiga. Lembre do seu armário, quando você abre e não tem alimento suficiente. Lembre de quantas vezes você não recebeu visita na sua casa porque você estava com vergonha, porque não tinha o que servir. Lembre do hospital que não deu certo, do ponto de ônibus que você tem que esperar o ônibus aqui no DF, que eu converso com várias mulheres nos atendimentos que eu dou. não dá para esperar a parada na parada de ônibus, que a parada de ônibus é tão insegura que você tem que ficar escondido atrás de uma árvore. Na hora que o ônibus para aqui depois das 19 horas, você sai correndo igual uma doida de trás da árvore para entrar no ônibus, para não ser assaltada, para não ser violentada, para não ser abusada. Então, lembra disso na hora que você for pensar no seu voto e vota com carinho. É isso aí. Olha só, tem uma pergunta aqui do Ranieri. H1N1 está nas ruas do Distrito Federal. O governo não faz campanhas. O que a senhora acha? Então, eu estou vendo isso, Ranieri. O governo não faz campanha. Novamente, a gente vê a população falando sobre isso, compartilhando, informando, instruindo. Graças a Deus por cada cidadão que é consciente e que tem espalhado as notícias nas redes sociais. Eu recebi mensagem no meu WhatsApp. Eu tenho visto no Facebook. Hoje mesmo eu vi um primeiro, parece que teve um caso de H1N1 em Águas Claras. Hoje foi constatado um primeiro caso em Águas Claras. Então, assim, mais uma vez a população está fazendo o trabalho que o governo do Distrito Federal deveria fazer. E se você for entrar hoje, agora mesmo, menos de 15 minutos atrás aqui, eu estava olhando o governador fazendo pré-campanha política e não se preocupando e conscientizar a população a respeito do risco que nós estamos correndo. e aonde é que está os postos de vacinação, aonde que nós podemos ir, aonde se instruir, quem é a pessoa que pode ser vacinada, qual é o grupo de risco que pode estar lá. Então, é uma vergonha mesmo. É uma vergonha mesmo. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, né, gente, até outubro, informando, conscientizando, compartilhando notícias verídicas. Claro. Porque, inclusive, os grandes candidatos também compram as fake news ou até montam. A sujeira é tão grande que tem Facebook fake para falar mal dos pequenininhos. É. Para tirar eles da jogada. Não é verdade? Compartilhar notícia verdadeira e que conscientiza a população de fato e não mandar para frente notícia falsa. Exatamente. Olha só. Só para você tomar uma água, eu tenho um convite a fazer você que está nos acompanhando agora. a ACAC, Associação Casa de Apoio à Comunidade Ceilândia, vai realizar agora no próximo domingo, dia 22 do 4 de 2018, a partir das 9 horas da manhã, uma grande ação social. Pula-pula, pipoca, lanches e refrigerantes, algodão doce, corte de cabelo, para você dar aquele tapa no visual. Você vai lá, Roberto, fazer uma escovinha, chapinha lá? Ah, eu vou lá, O Rani L vai cortar seu cabelo lá? Eu vou. Olha só, gente. Se me convidar, eu vou. E é gratuito, tá? Então, é uma grande ação. a ACAC tem uma história há mais de 35 anos com a cidade de Ceilândia, uma história realmente de amor, solidariedade e respeito para com você, morador da cidade. Você também que não é da cidade, pode comparecer, chega mais e você pode se divertir num domingão diferente. Traga sua família, seus filhos e venha participar deste grande evento cidadão. Parabéns à ACAC pela atuação. Junto à comunidade. Ô, Roberto, voltando aqui. Bebeu a sua água? Bebeu a minha água? Beleza, vamos lá. Vamos falar agora sobre essa situação dos fake news. Aqui, a nossa TV e rádio web Estação 26 tem um compromisso com você, eleitor. O programa Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, toda sexta-feira das 14h até as 15h faz com que você possa procurar saber mais sobre o seu pré-candidato, fazendo com que você o conheça mais para que você tenha e veja as ideias daquilo que você realmente quer e fazer a sua escolha agora no mês de outubro. Então, no dia da eleição, você vai ter a oportunidade de conhecer pré-candidatos que virão aqui, serão entrevistados, oportunizando que você conheça o seu pré-candidato e ainda, por cima, reforce ainda a ideia realmente do seu apoio. Então, em relação ao fake news, nós sabemos justamente também que tem emissoras de rádio também que ferram com rádios humildes também. É verdade, né? Sabe por quê? Porque nossa emissora, por exemplo, aqui é uma rádio humilde. E nós... A documentação é perfeita. Estou falando esses esclarecimentos que são importantes porque muitos radialistas falam que não vão àquela rádio porque nós não temos rabo preso com ninguém. Sim. Então, nos permite falar, viu? E tem pré-candidato que não vem também não, né, amigo? Que subestima, né? É, subestima, mas esses não nos interessam. Nos interessam as novas ideias como você, como os demais que já estão agendados toda sexta-feira para poder oportunizar para eles conversarem com a população. Que bom. Voltando a esse gancho, o compromisso com você, eleitor, e respeito a você, nossos telespectadores e ouvintes. Voltando aqui, segurança pública, Roberto. Na sua visão, o que poderia melhorar para a nossa polícia ter mais condições de trabalho? Porque muitas das vezes a polícia faz um trabalho de enxugar gelo. Ela prende, aí daqui a pouco a justiça vai e solta. Eu sei que isso não é função do distrital, mas aquela velha situação que nós abordamos anteriormente numa outra pergunta que eu fiz a você. Sentando com os senadores da República, governador, deputados federais, no nominato. Você sabe que eu acho, você sabe que você falou agora uma coisa interessante. Sentar com os senadores, com deputados distritais. Não falta vontade política? Posso te falar o que é mais importante? Sentar com os policiais. dar ouvido à classe, ouvi-los. A defesa para a polícia, para a polícia trabalhar melhor. Exatamente, para a polícia trabalhar melhor. O problema é que os políticos encastelam. Aí eu volto a falar o que eu estou te dizendo. Conversam entre eles, decidem entre eles e não escutam o profissional que está ali na rua. E não escutam o policial que está ali em confronto com aquele sujeito que está praticando atos de violência na rua, com aquele sujeito que está vivendo na baderna. A gente não conhece as necessidades, o incentivo, a motivação. Então, eu acho que, antes de mais nada, nós temos que conversar com os profissionais que são responsáveis pela segurança pública, ouvi-los, ouvi-los, ir até eles, saber quais são os anseios, valorizá-los, não é verdade? Sim. Saber o que acontece dentro da realidade deles. Nós temos aí vários pré-candidatos candidatos a federal, muito bons, eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, não, e que são especialistas aí na área de segurança. Tem que ver também o que esses candidatos a federal estão propondo para essa área. Eu converso muito, um grande querido que me acompanha, que é o Firmino, que trabalha nessa área de segurança, que é policial, e ele sempre passa para mim as informações de segurança no DF. a gente está levantando, fazendo um estudo, até para que eu tome ciência dessa realidade aqui dentro do Distrito Federal, porque o que chega até mim hoje é a falta de segurança da população, e que a polícia até quer fazer algo, até tenta fazer algo, mas não tem o apoio do governo para trabalhar exercendo a sua função com a competência que eles têm, mas sem a motivação que deveria vir do governo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos excelentes profissionais dentro da polícia. Nós temos, as pessoas falam, nós não temos. Nós temos, nós temos policiais que estão cometendo suicídio. Quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê profissionais altamente capacitados dentro da polícia, mas que não são bem remunerados, mas que não são bem, que não são motivados, que não têm o apoio do governador para poder exercer a sua função da forma mais plena e dentro das competências que ele conseguiu desenvolver na área dele. Então, a ideia é que nós possamos ouvir os policiais, ouvir também a necessidade do cidadão que busca segurança e juntos cobrar do nosso próximo governador, porque esse aqui, querido, só Deus na causa, do nosso próximo governador, uma atenção especial para os nossos policiais civis e militares, para essa classe que tão desmotivada está indo trabalhar hoje em dia sem saber se volta para casa. Verdade. Olha só, Ranieri, Victor, Câmara Legislativa aguarda pessoas de bem, levanta Brasília, e a gente pré-candidata. Parabéns, Firmino, Firmino José Alves, Roberta, a integração entre as forças é importantíssima. Socorro Magalhães, eu quero dignidade humana, vamos votar certo, se não acontecer como aconteceu com o governador Hollenberg, chega de humilhação, o povo de Brasília chora com descaso, socorrinha, de, sei lá, vamos mudar, vamos mudar o governador que tem compromisso com o povo, aí o Roberto Riverino aqui faz um sinal, um emotio de joia, é mesmo, Hitor, que bom, Vicente Pires, é Roberta Monzini, parabéns, Ielto Ferreira, diretor da rádio aqui, Carlos Rocha, um abraço para você, Carlos Rocha, Heitor Costa Curta, no plano também tem muita gente com Roberta Monzini, União das Forças de Segurança é um grande projeto de prevenção da criminalidade, é o pessoal que está te acompanhando ao vivo aí, que maravilha pessoal, obrigado aí por estar acompanhando a gente, o Ranieri faz um alerta que as rádios da PM não funcionam, qual seria a ideia para melhorar a segurança pública, Águas Claras está com Roberta Monzini, a Cristiane Pinto, a Bruna Fernandes Guará, Roberta Monzini, parabéns à Rádio Web Estação 26 pela iniciativa, Cristiane Pinto, obrigado Cristiane pela audiência, a Bruna Fernandes, parabéns por falar isso, Eliane Castro, parabéns Roberta Monzini, Samambaia, Norte é com você, viu, Ranieri Victor, fake é covardia, não caia nessa, fake é covardia, nós estamos, são vários aqui, folês, vai passar até as 4 horas da tarde, mas olha só, fake é covardia, não é meu amigo? É muita, é muita covardia, principalmente o dono da rádio que se vende, ainda por cima cobra do pré-candidato para vir à rádio, fala, se vir para cá tem que ajudar, você não vai cobrar? Cobrar o que, cara pálida? Porque afinal de contas o compromisso do pré-candidato é com a comunidade, a comunidade tem esse direito de decidir, escolher aquilo que é melhor para ele, e não a função do comunicador é promover a imparcialidade, deixemos as críticas para que quem está em casa acompanhe e filtre isso da melhor maneira possível. Sim, sim, com certeza. De repente um pai de família, uma dona de casa está acompanhando agora, poxa, eu vou votar nessa moça, isso aí é a escolha dela, eu quero mudança, renovação. Certo, com certeza, você sabe que tem gente também que declara apoio a um pré-candidato, que é aquilo que eu disse, sem conhecer a história dele, simplesmente porque ele tem a possibilidade de favorecê-lo de alguma forma, eu acho que não é por aí não, eu acredito numa política nova, eu não acredito nessa política arcaica, mas eu acho que a mudança desse pensamento, dessa cultura, ela começa não somente no pré-candidato, ela começa também no cidadão, ela começa também no comunicador, que é aquilo que você está me falando aqui, vocês estão de parabéns aqui à Rádio TV Estação, sabe, por essa imparcialidade, e por nos convidar, por abrir esse espaço aqui, eu vejo que é uma rádio de respeito, eu tenho visitado várias rádios aqui no Distrito Federal, e assim, de fato, fico agradecida por vocês abrirem a oportunidade para a população nos conhecer e de maneira consciente e clara poder escolher em quem votar nas próximas eleições. Tem uma pergunta de um rapaz aqui, o Douglas Thomas Cunha, boa tarde Douglas, obrigado pela participação, parabéns Roberta, qual o seu pré-projeto para diminuição da desigualdade social em Brasília e todo o Distrito Federal? Então, Douglas, eu tenho, eu sou muito franca, vou te dizer, recentemente, visitando vários lugares até para conhecer a demanda da população em relação a isso, eu percebo que todo mundo que chegar agora oferecendo um projeto novo, você desconfia, você corra deles 100 quilômetros, por quê? Porque os projetos que existem hoje no DF não funcionam. A minha proposta é o quê? é deixe na recursos, oportunidades para os projetos que já acontecem, nós precisamos ter uma comissão dentro, que eu penso nisso, que vá de encontro aos projetos que existem, que não são projetos fantasmas, que realmente atuam dentro da sociedade, que estão dando retorno para a sociedade e que foram esquecidos. como é que eu chego, meu irmão, meu querido amigo, com uma proposta de um projeto agora se o que nós temos não funciona. Posso usar um exemplo aqui? O amigo que mandou aqui da associação aqui da ACAC, um projeto maravilhoso. Eu fui lá pessoalmente visitar, eu vi, você sabe o que eu vi lá? Você sabe o que eu vi lá? Peço licença, inclusive, para a ACAC para falar isso, que quem está presidindo o projeto lá, os presidentes do projeto, os líderes do projeto estão tirando do bolso. Eu vi tirando do próprio bolso para poder fazer a instituição se manter de pé. Está entendendo? Só aparece gente lá em época de pré-campanha querendo ajudar o projeto. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um conselho, um grupo de pessoas que fiscalizem todos esses projetos, essas instituições, essas associações, ver quais de fato realmente existem, porque nosso país está com um problema tão grave de corrupção que ainda tem gente que é capaz de fazer associação para poder tentar lavar dinheiro. Então nós temos que ver quais são as associações, as instituições sérias que existem, que não estão recebendo o apoio do governo, recursos para poder continuar a se manter e lutar cobrando do governador dia e noite assistência para essas instituições. Então o meu projeto, querido, é esse, é levantar um grupo de pessoas, um conselho que possa estar fiscalizando as associações e as instituições, as casas de apoio, de ajuda aqui no DF que funcionam e não têm apoio e cobrando junto ao governo o porquê que essas casas não estão tendo o apoio do governo. Se elas existem, se elas estão lícitas, se a documentação delas está em dia, porquê é que não está chegando esse recurso para essas casas poderem distribuir para a população. Projeto novo, não tem como chegar com projeto novo atropelando os projetos pequenos que estão se mantendo aí a custo do dinheiro que é para levar os próprios filhos para comer. Então vamos olhar para quem já faz, para quem tem feito e não recebe reconhecimento antes de chegar atropelando com projeto novo só para fazer meu nome. Eu não vou fazer isso, não. Chegar com projeto bonito para fazer meu nome, não. Eu quero olhar quem já está fazendo e não fez para que eles saibam que vai existir uma representante que de fato valoriza o ser humano em primeiro lugar. Eu acredito nisso. Eu acredito, por exemplo, eu acho que a sua fala vai de encontro com aquela situação de geração de renda e emprego porque muitas das vezes as pessoas, nós temos um projeto social também em relação à sopa que é distribuída mas ela tem início, meio e a finalidade. Qual a finalidade? Profissionalização dessas pessoas. Se é oferecido um curso de pintura de pano de prato na localidade de dez pessoas cinco ou três comparecerem a missão foi cumprida. Excelente isso. E depois esse projeto vai migrar para outro. Sim. Porém o governo socialista não consegue entender esse governo do Distrito Federal é o que mais persegue projetos de pessoas pequenas porque não tem coragem de fazer e ainda não tem competência tanto dos secretários nem tampouco de muita gente que não é capaz de mexer numa panela de 90 litros saber o que é a fome no Distrito Federal. Olha, senhoras e senhores que estão nos ouvindo nesse momento a fome existe aqui no Distrito Federal. Eu estou falando de experiência de campo. E não está longe da casa deles não, né? Está não, né, meu amigo? Está no quintal deles está bem debaixo do nariz e falta força política porque eles veem pessoas que têm projetos sociais com mais capacidade técnica inteligência para poder gerir qualquer de repente até mesmo uma parte social trabalhar de forma correta e o governo infelizmente esse governo não sei porquê eu não sei se é inveja ou talvez frustração de alguns secretários que não entendem ou talvez não tenham competência para tal em pensar na comunidade então eles fazem o que? O boicote a degrada é tentam diminuir a pessoa ao máximo para que a pessoa não tenha a ascendência a ascensão não sobreviva, né? Não sobreviva se ele não ganhar nada com isso ele não faz nada pelo projeto, né? Olha só vamos fazer você tem ainda tempo aqui conosco o pessoal estava mandando muitas mensagens aqui meu projeto social acabou por olha só, está vendo? A Bruna Fernandes aqui, ó todos vocês que estão nos escutando agora viu, Roberta? Meu projeto social acabou por não termos recursos para manter os profissionais a Bruna Fernandes quer ver? não chega porque não é prioridade aí também tem a participação da Eliane Castro Roberta Monzini ficha limpa vai levantar Brasília lembrando senhoras e senhores que esse programa aqui é democrático a participação do público em relação a pré-candidata a Roberta Monzini ela é pré-candidata o pré-candidata isso não sou candidata ainda sou pré que fique claro isso aqui para vocês aqui, tá? então a população está contagiada com a fala da pré-candidata então eles têm o direito legítimo garantido na Constituição o artigo 5º que é a liberdade de expressão lembra os senhores disso, viu? então, Roberta há pouco foi feita uma pergunta aqui foi feita uma pergunta a você eu estou procurando o nome do rapaz aqui para poder falar a respeito falemos de educação você é a favor da educação em tempo integral para as nossas crianças? nossa, você falou uma coisa que está no meu coração eu sou a favor da educação em tempo integral para todas as crianças do Distrito Federal lugar de criança não é na rua e eu vou dizer mais a educação que funciona apenas meio período ela não dá oportunidade ela não oportuniza a essa família né? o direito de poder ir trabalhar como é que a mulher vai arrumar um emprego de meio período gente, eu sou mãe eu sei como é que funciona a criança tendo educação em tempo integral além dela estar não estar em tempo ocioso na rua praticando pequenos delitos né? ou aprendendo coisa que não presta além dela estar dentro da escola durante todo o dia a sua mãe pode ficar segura porque como não estão funcionando as creches também tem as creches em tempo integral não tem vaga suficiente hoje você quando você assiste o jornal você vê que o pessoal pra conseguir uma vaga na escola tem que chegar 3 horas da manhã sim sim ficar lá deitado na porta esperando pra ver se consegue atendimento 11 horas da manhã isso também é um absurdo já começa aí antes de conseguir uma vaga é uma humilhação pra poder conseguir que ninguém merece então por que não tirar essa criança que tá na rua essa criança que tá ociosa muitas vezes dentro de casa com a mãe porque a mãe não tem oportunidade de emprego porque onde é que ela vai deixar o filho dela onde é que ela vai arrumar um emprego de meio período se a criança tem educação em tempo integral ela tem a oportunidade de deixar o filho dela na escola com segurança aprendendo e crescendo e ela pode ir trabalhar sem medo de onde essa criança vai estar então eu defendo sim educação em tempo integral eu sou mãe e isso é algo que arde no meu coração pra que essa mulher pra que esse homem pra que essa família tenha a oportunidade de procurar um emprego e de trabalhar em paz sabendo que seu filho está em segurança não está na rua sendo cuidado pelo vizinho que tá fazendo um favor e que muitas vezes também coitado não tem nem condições de cuidar dos dele e tá cuidando da vizinha pra poder arrumar um emprego pra ela exatamente tanto que uma liderança aqui do Sol Nascente semana passada fez um comentário muito importante se não investir na educação Roberto o tráfico vai recrutar essas crianças sim exatamente a educação é a base da violência fazer alguma coisa quando a gente vai ver eu tava conversando com muitas pessoas de uma experiência muito boa muito maravilhosa ter a oportunidade de ouvir as pessoas sabe eu gosto de gente tem gente que só gosta de gente antes das eleições eu gosto de gente e eu ouvindo a base a violência a miséria a fome o uso de drogas o abuso tudo parte da educação um país sem educação sem investimento na educação não não consegue progredir cadê? cadê a pátria educadora que a Dilma prometeu e não cumpriu? cadê que alguém falou mais nisso? a mulher não colocou em prática tal da pátria educadora é o que? lei Rouanet pra poder botar cartilha LGBT dentro das escolas? o que que é pátria educadora que tá todo mundo falando aí? eu quero saber se pátria educadora é uma cartilha que faz o seu filho desenvolver uma sexualidade precoce hoje dentro das escolas uma erotização precoce entende? isso não é uma pátria educadora eu quero ver é a escola em tempo integral que ensina seu filho a ler a escrever que ensina teu filho a acreditar valores como por exemplo a honestidade desenvolver a responsabilidade e não falar de pátria educadora erotizando crianças foi interessante essa tese vamos aqui pra pergunta do Victor Ranieri no caso a Eliane Castro mandou isso mesmo a Carol as crianças às vezes ficam sozinhas em casa Graziele Ascenso verdade crime vagas sociais para as creches das crianças a Carol concorda com o tempo integral o Ranieri Victor pergunta o seguinte a senhora acabou de responder eu acredito o que a senhora acha das creches públicas mais creches menos burocracia é isso que eu falei menos burocracia mais respeito com o ser humano exato pegando esse gancho que você falou agora há pouco da cultura vamos para a cultura uma coisa chamou a atenção ano passado a Secretaria de Cultura do Distrito Federal marcou nada mais nada menos do que mês de junho de julho a novembro nove marchas LGBTs pelas cidades satélites do Distrito Federal significa dizer que evento gospel não tem dinheiro mas por exemplo por que nove marchas aí a senhora pergunta mas Roberto o que isso tem a ver com isso tem a ver com a entrevista por exemplo a questão aqui nós estamos falando não é contra o preconceito que fique claro isso nós respeitamos aqui agora o que nós não vamos atestar é uma doutrinação goela abaixo isso aqui não irmão não cola sem chance são nove marchas esse dinheiro é dinheiro público poderia ser investido na saúde educação segurança do Distrito Federal porém existe uma certa doutrinação convidei os secretários na época estou olhando para a câmera para poder falar diretamente olhando no olho dele caso ele possa ver entrei em contato mandei e-mail para ele para que ele pudesse vir explicar isso à sociedade por que nove marchas ela vai falar você está sendo homofóbico por que nove marchas em cidades satélites esse dinheiro poderia ir para onde cartilha doutrinação como pré-candidata no caso uma vez caso venha vencer as eleições no caso pretende-se uma conversa diretamente para ter esse porque está tendo um empoderamento porque se eu isso está sendo enfiado você pode ter certeza que vão vir vão vir aqui vão vir falar ah você é isso vão apontar eu estou me lixando dinheiro público tem que dar satisfação tem que dar satisfação isso eu sou ser humano eu sou radialista mas além de tudo eu pago os meus impostos então isso tem que dar uma satisfação fora que a gente fala assim a gente está falando aí de cartilha lgbt fora vale lembrar que eu tenho grandes amigos homossexuais e que não aprovam isso porque as pessoas estão falando que isso aí tem muita gente heterossexual que aprova cartilhas que promovam erotização perdão erotização precoce e eu tenho muitos amigos homossexuais que falam isso aqui não me representa Roberto não de jeito nenhum tem pessoas sérias sim sim pessoas que trabalham pessoas batalhadoras pessoas de caráter e que falam eu não acho que a criança tem que ser erotizada precocemente eu acho que a sexualidade é algo que tem que ser uma opção quando essa criança cresce e não ser enfiado goela abaixo lembrando que isso não é esse movimento lgbt essas marchas não são todos não não são tão tem uma grande maioria de pessoas homossexuais que não concordam não que não concordam e são muitos são muitos e tem muito heterossexual lá na marcha pra fazer bagunça é isso que a gente precisa entender né não que nós somos compras eu acho que tem que ter marcha de todo mundo marcha das crianças marcha LGBT marcha da família marcha dos crentes marcha dos católicos dos espíritas tem que ter mesmo agora o negócio é você fazer nove marchas entendeu você pegar uma web e destinar pra isso pelo amor de Deus gente onde que a gente tá pelo amor de Deus aonde a gente vai chegar sem ter um hospital pra atender quem cair duro no meio da marcha é olha só combate combater esse tipo de doutrinação a Bruna obrigado pela participação combater esse tipo de doutrinação é fundamental para a saúde de nossas crianças Ranier Victor eventos de classe não tem nada eventos sem importância para famílias são aceitos por esse governo como pode o que ele tá falando aqui é justamente isso por exemplo a importância deles como papel fundamental na sociedade é válido agora o que nós não podemos aceitar são nove praticamente marchas o dinheiro o aluguel de um trio elétrico não é barato aluguel todo uma estrutura para colocar na rua para o trânsito muda a rotina de centenas de cidadãos então a gente precisa debater mais sobre isso eu convidei o secretário de cultura mais uma vez para que ele pudesse conversar com a sociedade porém o mesmo não retornou alegou doença por uma semana depois por mais outra semana e é assim Roberto é o descaso outros deputados também eu convidei para poder vir ao programa para explicar isso direitinho para a sociedade o que está acontecendo com o dinheiro público porém não obtive resposta porque sabe esbarra sabe em quem no tal do assessor ah sim depois que é eleito não atende o telefone mais ou menos é sempre o assessor que está lá é o que não deixa chegar perto muitas das vezes eu vou até deixar esse alerta você ouvinte o telespectador que nos acompanha agora é porque muitas das vezes o teu candidato que você escolheu não atende porque às vezes é má fé de alguns assessores alguns que falam ela não pode atender não vai atender mas a satisfação aqui pública em relação ao que é feito com dinheiro público vai ter que falar sim para a sociedade vai ter que falar amigo eu posso só falar um pedido fique à vontade eu não acredito não viu que é o assessor que tem má vontade não o liderado ele é reflexo do líder geralmente sabe o liderado ele tem o reflexo do líder tem o líder ali por trás falando ó faz o papel de ruim porque eu tenho que sair como bonzinho então a população raciocina tá gente que fica um alerta aqui e outra coisa eu sou pré-candidata eu não sou candidata isso significa que eu sou povo e como gente como cidadã eu estou me propondo a sair como pré-candidata pra por quê? porque eu estou cansada do cenário que nós estamos vendo por isso eu estou indo para o sacrifício eu tenho dois filhos sabe lindos crio eles sozinha sou divorciada cuido também de dois idosos meus pais que estão comigo são aposentados então eu tenho a responsabilidade é de quatro e tenho orgulho em ser mãe e aceitei esse desafio por um futuro melhor para os meus filhos porque eu gostaria muito mas eu gostaria muito mesmo de ter alguém que eu pudesse votar e confiar 100% mas não tem nenhum por isso que eu senti no meu coração nitidamente a voz de Deus mesmo que eu acredito que Deus fala o nosso coração independente de religião falando pra mim se você está tão indignada como mãe como mulher como cidadã por que que você não se coloca à disposição pra você fazer a diferença nesse tempo nessa cidade no Distrito Federal estou me colocando à disposição e fui muito perseguida por isso muito perseguida por gente grande que via que eu já tinha um trabalho social grande dentro das igrejas católicas evangélicas eu vou em todas as igrejas que me chamam e tive perseguição de gente falando não me apoie que você vai ter um bom emprego venha comigo me apoiar que você vai receber um cargo pois eu não estou em emprego em cargo nenhum desde que fui exonerada em outubro que eu trabalhava pro governo federal porque não quis apoiar quem eu não acredito me posicionei e falo com orgulho aqui não passo fome não passei fome estou só crescendo de pessoas que são indignadas como eu e que querem fazer a diferença no Distrito Federal por isso eu acredito me coloco à disposição e acredito que é possível sim a gente vencer sem ter um sobrenome famoso é possível a gente vencer sem fazer um caixa dois lavando milhões aí pegando dinheiro de empresa pra depois você ficar sendo refém de empresário é possível sim você valorizar os projetos que já existem no Distrito Federal e fazer a diferença agora é o momento da gente fazer uma mudança política porque ninguém quer mais não se engane ninguém quer mais quem tem o nome sujo ninguém quer mais quem tem o sobrenome de bandido e ninguém quer mais votar nem no pastor da própria igreja que está envolvida em corrupção porque até os crentes se eu falo como pastora deixaram de ser capacho deixaram de fazer voto de cabresco e eu não estou falando por isso que eu não levanto a bandeira da evangélica mesmo sendo pastora eu não quero que vote em mim porque eu sou pastora não vote em mim porque eu sou pastora porque se for para ser bandido é bandido crente é bandido católico é bandido é bandido é bandista é bandido evangélico vote quando você for votar e o seu pré-candidato for pedir o teu apoio vote porque no caráter e não na religião e não na cor da pele e não pela sexualidade vote no caráter olha aí o recado da Roberta Muzini Roberta estamos chegando ao final do nosso programa quero te agradecer desde já pela excelente explanação e você teve a oportunidade de conversar com a população do Distrito Federal Brasília está completando 58 anos amanhã então é uma moça né é só o Valenberg diz que é uma coroa né é porque na verdade ele está precisando de exames de vista né urgente um oftalmologista na verdade perdão um oftalmologista qual o recado que você deixaria para os cidadãos para três quase três milhões de habitantes do Distrito Federal o recado que eu deixo gente é primeiro eu quero agradecer né a oportunidade que vocês me deram aqui né de estar falando para vocês e para a população uma rádio tão séria um trabalho tão bonito fico muito feliz pode ter certeza que que no futuro se acontecer tudo como eu sou eu não vou esquecer que estive aqui e que tive a oportunidade né quando ainda estava sonhando com o pleito e segundo eu quero dizer para você um recado simples é não não acredite que não é possível mudar aquele aquele cara do posto de gasolina ontem aquele frentista os olhos dele ele me mostraram dor e sofrimento todo mundo está muito cansado querendo jogar seu voto fora seu voto no lixo meu amigo não faz isso não não faça isso pelos teus filhos não faça isso por você não faça isso pela sua família aquilo que nós conversamos aqui hoje é muito sério não tem blá 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 papo furado aqui não ninguém depende de cargo de governo de ninguém aqui para estar falando mentira para vocês não leve seu voto a sério vamos chegar ao final do ano com a câmara legislativa mais de 90% renovada vamos fazer isso aí tem gente que vira para mim e fala assim mas todo mundo que entra se corrompe deixa eu te dizer uma coisa se eu entrar ou qualquer outra pessoa entrar e se corromper arranca de lá você tem força para arrancar o que não dá é manter as mesmas pessoas dizendo que não vai votar porque se corrompe muda se eu me corromper me arranca bota outro outro se corrompe arranca 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 mas não perca a sua esperança e não jogue o seu voto no lixo porque o Distrito Federal é uma cidade é um estado é um povo muito guerreiro que não merece estar na mão de bandido que bota porcelanato em casa com o teu dinheiro para ser atendido no hospital público tá bom pense com carinho nessas eleições esse é meu recado que eu tenho para vocês um grande beijo e obrigado pela oportunidade e o aniversário de Brasília um recado para Brasília para organizar ou não Brasília cidade jovem linda maravilhosa nós vamos botar Brasília de pé a minha hashtag é levanta Brasília né porque os viadutos estão caindo levanta Brasília né quero deixar aqui parabéns aqui pela nossa cidade linda e uma cidade a cidade eu falo que Brasília é a cidade da esperança Brasília tem um algo profético nela porque não é absolutamente ninguém pelo menos o teu vizinho do lado direito ou esquerdo não é de Brasília veio para cá em busca de um sonho veio para cá para ter um emprego melhor veio para cá para ter melhores oportunidades isso significa que Brasília ainda inspira confiança são poucas as pessoas que são de Brasília que nasceram em Brasília e que estão em Brasília então vamos vamos levantar a nossa cidade de esperança não vamos deixar o nosso povo desistir da nossa cidade não Brasília é linda Brasília é jovem e Brasília depende de você ela foi construída um sonho tão lindo de Juscelino Kubitschek ele custou a vida dele vamos dar continuidade vamos continuar a sonhar que Brasília tem jeito sim o Distrito Federal é lindo e você faz parte da construção desse povo desse estado olha só aqui o Estação entrevista comigo Carlos Roberto recebi aqui a Roberta Monsini quero agradecer a todos vocês que participaram o Douglas Roberto Tuma Thomas Cunha Pastora Ganho vamos levantar a Catedral Apostólica da Família para Brasília corrompeu arranca parabéns pastora foi a manifestação do Atelmo Oliveira Divina Ribeiro isso mesmo o Douglas acredito nisso pois a mudança dos estados parlamentares começa por aí Atelmo pastora está na hora de tomar água viu olha só Atelmo me lembra de beber água pois é olha só quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse presente momento acompanhando Estação Entrevista comigo Carlos Roberto quero só apenas deixar um registro aqui que também é aniversário do pôr do sol está completando 18 anos e hoje haverá uma festa solenidade inclusive a líder comunitária me convidou para que eu fosse presente à festa eu quero até agradecer o convite mas eu não vou poder estar presente porque a ação social o que a mão direita faz a esquerda não precisa saber mas eu fico lisonjeado com o convite mas eu não vou poder comparecer parabéns pôr do sol e parabéns a cidade pôr do sol a Chiquinha manda um abraço a ti viu Chiquinha Deus te abençoe e esse é o Estação Entrevista comigo Carlos Roberto Roberto volta outra vez aqui se Deus quiser se eu for convidado você me dê a honra aqui de vir eu volto sim então fique com Deus opa ah tá sim claro agora mesmo haverá também no domingo pessoal rapidamente aqui só achar aqui Roberta faz aí uma consideração final aí em relação a a cidade do pôr do sol eu tive na cidade do pôr do sol cidade novinha 18 anos uma mocinha uma mocinha pronta para crescer pronta para se desenvolver pronta para amadurecer quero mandar um grande beijo para os moradores do pôr do sol desejar parabéns hoje eu ouvi alguém muito pessimista falando que não tinha absolutamente nada para comemorar nas redes sociais e lembrando das mazelas do pôr do sol eu não quero lembrar das mazelas eu quero dizer que com todas as dificuldades daquela cidade pôr do sol tem o povo mais guerreiro do distrito federal sem dúvida eu acho que sim que nós devemos celebrar sim não somente falar das coisas ruins mas dizer que aquele povo é um povo muito guerreiro muito sofrido e que ama aquela cidade quem mora no pôr do sol não troca o pôr do sol por nada e eles estão certos e a gente vai ter um carinho especial por essa cidade você pode ter certeza disso é isso aí olha só pessoal só para finalizar aqui um convite especial a você a ACA que é a Associação Casa de Apoio à Comunidade de Ceilândia convida para a grande ação social que será realizada agora no dia 22 do 4 de 2018 a partir das 9 horas da manhã neste próximo domingo pula-pula pipoca lanches refrigerantes algodão doce corte de cabelo a Roberta falou que vai lá fazer uma chapinha lá viu eu quero aqui para benizar a todos vocês da ACA que por essa ação social cidadã à Comunidade de Ceilândia é mais de 35 anos de uma história de solidariedade humanidade junto à Comunidade de Ceilândia parabéns ACA pela ação solidária quero agradecer a todos vocês pela audiência vão desculpando qualquer coisa fiquem com Deus e até sábado perdão sexta-feira que vem com mais uma Estação Entrevista comigo Carlos Roberto tchau 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 tchau